eu queria só retomar alguns pactos de trabalho não sei se o pessoal chegou por aqui agora tem gente que não conseguiu acompanhar pela manhã mas vamos tentar então na medida do possível obviamente às vezes as questões tecnológicas nos impedem mas a gente vai tentar respeitar os horários para a gente poder ter dias bastante proveitosos seguindo as orientações da IGSP durante as apresentações eu vou pedir por favor então mantenham a câmera e o microfone desligados ao final a gente abre as câmeras quem puder abrir e aí a gente troca um pouco as percepções até a respeito de como vai estar a carinha de cada um de vocês mas por enquanto eu peço por favor microfones e câmeras desligados quando você acessar o Teams não esqueça aí quem ainda não fez a gente está vendo ainda muitos muitos nomes convidados convidados aí entre os participantes usuários desconhecidos coloquem o seu nome completo essa é a forma que você vai ter para garantir que a sua presença será computada não vai ter lista de presença gente não precisa colocar a identificação de onde vocês são no chat o que vocês precisam fazer nessa identificação aí está marcadinho lá nos nas pessoas aí na barrinha do lado não está vendo lá que no meu nome está Cassiana Modicião de Souza vocês precisam colocar também o nome completo de vocês aí é assim que vai ser computado que vocês participaram do evento o tempo inteiro tá pelo que eu entendi para fazer isso vocês vão precisar sair rapidinho da reunião preenche o nome lá na entrada do Teams e depois entra de novo tá bem lembrando reforçando não precisem colocar o nome de vocês no chat não é assim que vai ser computado saiam do Teams lá na tela inicial antes de entrar no link né antes de entrar na reunião quando você clica no link você marca lá o seu o seu nome completo e aí você entra na reunião tá bom a capacitação está sendo gravada ela tem o objetivo também de propiciar que depois se você quiser dar voltar um pouquinho para ver como é que foi o tema de hoje como é que foi o desenvolvimento compartilhar com os colegas que não puderam participar retomar isso aí quando vocês estiverem preparando seus programas vocês vão poder acessar esse vídeo a GESP vai disponibilizar o link depois tá os materiais vão ser disponibilizados também por e-mail mas ao final aqui do dia eu coloco o link aí já adianta também se vocês quiserem baixar o conteúdo que a gente trabalhou hoje tá por fim dado que somos muitos e não dá para abrir aí a o microfone a palavra para todo mundo eu vou pedir por favor para que dúvidas questões comentários sejam registrados todos no chat eu só vou pedir por favor que você indique aí a unidade de que você trabalha de que secretaria que eu sou de que fundação eu sou porque daí isso facilita para a gente entender um pouco melhor o contexto da pergunta e dialogar talvez de uma forma um pouquinho mais próxima com vocês tá bem? não assumam o controle da apresentação isso é um pedido que eu faço por gentileza tá bem? para a gente poder seguir bem e bacana vamos lá então eu quero só retomar um pouco com vocês como é que foi o período da manhã acho que é importante para a gente poder dar um link bacana com a nossa produção aqui da tarde tá? durante a manhã então a gente o João Marcelo que é coordenador de planejamento ele abriu aqui a nossa atividade passando algumas instruções importantes sobre como é que vai ser todo o processo de elaboração do PPA 2027 e gente só um pedido por favor alguém da IGESP pode orientar as pessoas no chat como é que elas fazem para regularizar essa questão do nome delas por favor tá? acho que é importante não é no chat tá gente não precisa colocar no chat bom voltando aqui então na parte da manhã o João deu algumas orientações importantes a respeito de como vai ser o procedimento alguns prazos algumas mudanças em relação às regras do PPA que está vigente o PPA 2023 tá? então como é que vão ser aí como é que vai funcionar o PPA 24 e 27 também já sinalizou que nos próximos dias deve haver uma publicação formal de um decreto do governador formalizando aí esse processo de elaboração do PPA mas eu diria que o processo ele já está formalizado a constituição do estado manda que até 15 de agosto nós tenhamos que enviar a Alespe o projeto de lei do plano plurianual do estado de São Paulo então essa tarefa já está dada ela já é formal e nos cabe aqui nos organizarmos bem pra isso a capacitação é um passo importante desse processo tá? para além disso é para além disso é a gente trabalhou na parte da manhã então com algum alinhamento com esse conceitual geral a respeito do que que é a metodologia para o resultado é nasceu você está no mudo é está mudo a gente obrigada mutou sozinho obrigada por avisar então voltando um pouquinho a gente abordou então começamos aí a abordar as etapas que são propostas pela equipe da Secretaria da Fazenda e Planejamento para a gente percorrer aí para elaborar os nossos programas gastamos um bom tempo aí para abordar com vocês algumas algumas dicas algumas ideias de como a gente deve aí passar pela etapa de alinhamento estratégico essa etapa atual de elaboração do PPA vocês estão fazendo esse esforço aí porque estão elaborando seus diagnósticos setoriais depois disso a gente vai entrar aí no coração da metodologia de orçamento por resultados que é pensar e construir aí modelar nossa cadeia de resultado do nosso futuro programa dos futuros programas de vocês e aí a gente vai continuar definindo quais indicadores serão utilizados para mensurar esses resultados essa cadeia de resultados quais são os pressupostos que a gente vai trabalhar um pouquinho melhor mas são condições externas que podem afetar aí o bom andamento do meu do meu programa e prejudicar eventualmente o alcance do resultado a entrega de um produto e depois disso é como a partir dessa dessa organização desse planejamento aí desse meu olhar para resultado eu consigo de fato chegar a estrutura de programas a definição de metas e resultados que vão estar lá no projeto de lei do PPA tá bom aí a gente retomou né passou acho que abordamos bastante bastante bem é que a gente tem alguns desafios a serem cumpridos nessa etapa de alinhamento estratégico o primeiro deles é que você deve definir e caracterizar os problemas no âmbito da construção dos seus diagnósticos e também já ter uma ideia fazer uma projeção a respeito de quais resultados devem ser atingidos para os nossos programas aí que nós vamos estar desenvolvendo nas próximas etapas agora a gente entra um pouco na segunda etapa na etapa de cadeia de resultados eu só queria antes de entrar e aí eu peço desculpas que houve uma questão na parte da manhã e eu só queria retomar a Maria Alice Araújo ela destacou que e quando a finalidade do órgão não se enquadra em nenhum objetivo estratégico específico aí que foram apresentados aqueles 12 objetivos estratégicos que foram propostos bom primeiro eu acho que a gente precisa olhar o programa o programa ele tem um propósito e ele vai ele precisa estar alinhado quando eu for pensar definir formular tanto o problema quanto o resultado ele precisa estar alinhado ao objetivo estratégico os objetivos estratégicos eles abarcam uma série de temas de diferentes áreas então talvez não acho que vale um esforço um olhar mais detido porque é essa intenção a intenção é que a gente consiga de fato se ver enquanto parte de uma estrutura governamental e que eu não estou isolado mas que eu devo atuar quanto parte dessa estrutura governamental em colaboração com outras unidades tá então vamos olhem com cuidado esse esforço aí nessa etapa de alinhamento estratégico para que a gente possa avançar bem avançar com segurança nas etapas seguintes que são do de elaboração do planejamento estratégico em si tá bom vamos lá agora sim entrando oi João boa tarde quer dar alguma falar alguma coisa não pode pode continuar Cassiana eu enfim consegui agora ingressar aqui na reunião então pode continuar qualquer coisa qualquer coisa eu estou aqui no suporte ok obrigada vamos lá então gente a gente entra agora na etapa dois a etapa que eu acho que é mais rica que é de fato a gente pensar como é que a gente se organiza para que a gente se organiza e que cara essa organização vai ter ali depois no futuro programa do PPA quando a gente está falando que a etapa dois se propõe a elaborar cadeia de resultados a gente está dizendo basicamente que é nesse nesse momento que a gente vai definir alguns elementos que são centrais dessa construção e desse encadeamento lógico do programa a primeira deles a primeira delas diz lembra do resultado que a gente concebeu lá a partir do problema na etapa de alinhamento estratégico bem está na hora de uma reflexão a alta administração aí do órgão validou aquele resultado e aqueles resultados se o órgão tiver mais de um programa e está na hora então da gente olhar da perspectiva técnica da perspectiva de também atribuições capacidades e tudo mais se é o caso de eu refinar esse meu reindicador é o caso de eu especificar melhor o meu público alvo lá no meu exemplo né a gente trabalhou que era a gente estava focado no conjunto de crianças então para todas as crianças de zero a seis anos que moram no município de São Paulo né isso dá cerca aí de um milhão e cem mil crianças segundo as estimativas da fundação CEAD que a gente levantou e analisou lá no alinhamento estratégico bom e aí serão todas essas que nós vamos trabalhar em termos de público alvo que a ser beneficiado pelo meu programa cabe fazer uma discussão sobre focalização nesse programa enfim essas são as perguntas que eu preciso responder e ter quanto soluções e propostas nesse momento da elaboração da cadeia de resultados tá além disso definido refinado especificado meu resultado especificado meu público alvo agora está na hora de pensar então o que eu vou fazer o que eu vou entregar a essas a essas pessoas a essas essas localidades ou seja esses beneficiários da minha política em termos de produtos ou seja de bens ou serviços e o que que é necessário fazer em termos de trabalho em termos de atividades que tipo de insumo eu vou estar consumindo na execução dessas atividades para garantir que os meus produtos vão ser produzidos e vão ser entregues aos meus beneficiários ok bom vamos lá então a gente trabalhou de manhã com uma informação importante sobre o conceito do resultado nossa tem um fiozinho meu aqui gente pera aí ai vamos lá que resultado seria então um benefício um efeito positivo gerado pelo meu programa e como é que eu alcanço esse resultado bom eu alcanço esse resultado é no meu beneficiário a partir como consequência direta da fruição dos bens e serviços que são ofertados pelo meu programa se meu programa não fizer nada se meu programa não não entregar nada possivelmente aquele seu resultado não vai ser alcançado ah Cassiano o resultado foi alcançado mesmo bom então fecha a sua secretaria porque você não precisa desistir ou pelo menos fecha esse programa que ele não é necessário porque tem outros agentes sejam eles governamentais ou não que estão atuando e estão atuando eficientemente bem para mudar aquela realidade para gerar aquele efeito tá é radical né não precisa também ser tão radical talvez não seja esse contexto mas é disso que a gente está falando quando a gente está olhando e construindo as nossas cadeias de resultado é olhar bem para alcançar aquele resultado para atingir aquele efeito positivo na vida do meu público alvo na vida do meu beneficiário o que que eu preciso entregar em termos de bens ou serviços a minha população alvo ao meu público alvo e aí a gente trouxe exemplos bem simplificados aqui gente aí depois a gente vai abordar lá quando a gente retornar ao nosso programa que a gente está construindo da primeira infância mas é bom lá na Secretaria da Habitação eu tenho uma responsabilidade aí de promover o acesso à população que vive de aluguel que vive em áreas em condições precárias de habitação moradias dignas então eu vou oferecer unidades habitacionais vou oferecer seja por N maneiras e daqui a pouquinho nós vamos discutir essas N maneiras mas esse é um dos produtos que eu vou entregar essa população ao meu público alvo para viabilizar o alcance daquele resultado que eu me comprometi dentro do meu programa é outra coisa é a respeito por exemplo aí indo lá na temática da educação é quando eu estou entregando algum determinado serviço aos nossos alunos aí da nossa educação básica né seja fundamental seja nível médio em especial nível médio que está na competência do Estado eu tenho lá a responsabilidade de não apenas fornecer o ensino mas eu também tenho a responsabilidade de viabilizar e fornecer o transporte escolar para que o meu aluno consiga acessar aquele ensino né aquela educação que eu estou oferecendo então sobretudo para além de garantir uma educação de qualidade como resultado eu quero garantir e criar condições para que o meu público-alvo acesse de forma adequada e apropriada ao ensino que eu estou oferecendo que deve ser de qualidade a fim de propiciar um desenvolvimento aí aos meus alunos então eu entrego transporte escolar eu entrego alimentação escolar eu entrego uma série outras de serviços a fim de viabilizar esse acesso e aí eu posso ir para outras políticas e pensar um pouco nessa condição lembram que eu falei para vocês que a gente tinha modelado o nosso resultado e que ele tem muitas vezes duas dimensões uma dimensão ela é do acesso né então eu tenho um desafio ainda seja de universalizar o acesso à minha política então ele é uma um efeito a ser gerado aí na minha população alvo relevante por isso ele está sendo elencado como resultado e por outro lado eu também tenho e posso descrever e planejar o meu resultado em termos de mudanças nas condições aí da minha população alvo então eu quero permitir que aquelas crianças que frequentam o ensino básico a educação básica elas desenvolvam competências outras que cheguem a níveis assim assim assado enfim aí cabe a secretaria da educação que tem toda a competência a fazer essa definição muito claramente né o que que a gente quer frisar e reforçar com vocês agora é alguns elementos para a gente ir trabalhando e pensando Cassiana do jeito que você está falando parece fácil mas não é olha a minha realidade a minha política pública lá na minha secretaria ela é diferente ela tem outro 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 escopo outra abordagem e como é que eu vou começar a enxergar isso dentro da minha realidade bom você já enxerga o primeiro passo é isso o nosso objetivo aqui com a metodologia é tentar facilitar o seu caminho para traduzir isso que você faz que você entrega de forma mais apropriada possível e com um olhar para resultados dentro dos seus programas tá bom vamos lá chamar atenção para alguns pontos relevantes nesse esforço aí de definir de planejar os seus produtos primeiro é eu preciso ter clareza de qual é o resultado para pensar de forma apropriada que produtos eu preciso entregar para alcançar esse resultado só um minuto que produtos eu preciso desculpa gente que produtos eu preciso entregar que produtos eu preciso fornecer para alcançar o meu resultado tá o que eu estou querendo dizer com isso é é uma é uma uma questão de suficiência e necessidade aquele meu produto ele é de fato necessário para o alcance do meu resultado se sim então eu vou apostar nele não necessariamente ou não não faz sentido eu apostar nele porque eu vou gastar o meu tempo eu vou gastar recursos tecnológicos vou gastar humanos materiais vou consumir dinheiro do orçamento que ele já é limitado e não tem sobrando para ninguém vou ter que disputar esse dinheiro do orçamento com outros produtos que tem relevância maior para atingir aquele resultado dentro do meu programa ou com produtos de outros programas então talvez seja o caso de não focalizar não direcionar e não apostar nesse produto que não é necessário para o alcance do do resultado do programa por outro lado eu preciso entender também e a gente vai ver com mais calma nas próximas etapas mas já é importante ter isso em mente que de um lado eu preciso ter produtos necessários de outro lado eu preciso ter produtos completos e suficientes para atingir o meu resultado o que eu quero dizer com isso bom eu estou prevendo lá que a gente definiu lá no programa de primeira infância que eu preciso atingir um pleno desenvolvimento das crianças em vários aspectos de saúde educacionais de sociais de proteção social inclusive e eu não conseguir formatar e modelar produtos é suficiente para atingir aquele resultado não adianta eu fazer bem aqueles que estão lá tem pernas faltando então eu preciso ou reposicionar o meu resultado né então tá bom Cassiana lá na etapa de alinhamento estratégico a gente pensou um resultado muito grande mas talvez seja o caso de focalizar ou de reduzir um pouco o peso porque eu órgão ainda que eu trabalhe de forma articulada com outros órgãos nós não vamos conseguir entregar produtos ou seja bens e serviços suficientes para garantir o atingimento do meu resultado bem eu consigo tenho uma clareza a respeito de quais produtos eu devo entregar tá tá claro mas eu estou entregando produtos de forma incompleta o que que eu quero dizer com isso bom na hora em que eu estiver modelando o meu produto lembra que eu falei que é importante a gente entender o que espera o meu público alvo quais são as expectativas dele a respeito da minha atuação governamental para atingir para conseguir superar o problema que ele está me evidenciando se eu entrego um produto que não é adequado à realidade dele ou ele não vai usar ou ele vai usar errado ou ele vai usar e não vai mudar nada na vida dele logo meu resultado não vai ser atingido então conhecer bem o meu público alvo e pensar e desenhar produtos que sejam adequados a realidade desse meu público alvo é mais do que essencial nessa fase de planejamento da cadeia de resultados tá e aí é um pouco isso que a gente está na última observação reforçando não tirem o seu público alvo da cabeça é para eles que a gente existe né então entendê-los reconhecê-los como ativos inclusive como tendo suas necessidades sabendo definir suas expectativas é mais do que essencial bom vamos lá então a gente resgatar aí o nosso exemplozinho que percorreu conosco aí a partir da manhã né nessa etapa a gente precisa bom lá na parte da manhã modelamos o nosso nosso problema a partir de uma análise diagnóstico bem robusta que olhou vários aspectos chegamos a uma proposta de resultado de programa que foi validada aí pela alta administração junto com o resultado de outros programas aí do órgão e está totalmente alinhada ao objetivo estratégico do próximo PPA e que a redação que a gente chegou naquele momento é proteção integral garantida e promoção de uma primeira infância plena estimulante e saudável para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade no município de São Paulo com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade social econômica e grupos específicos bem essa é a hora em que a gente precisa avaliar se é desse tamanho de escopo que vai ser o meu programa né eu estou falando em todas as crianças eu estou falando numa dimensão de universalização né eu estou falando de uma garantia de proteção integral de promoção da primeira infância com pleno aí desenvolvimento e potencialidades para todas as crianças do município é isso que eu quero e mais do que é também direcionar e olhar que existem públicos específicos com suas vulnerabilidades particulares e que precisam ser atendidas de forma particular e olhadas assim e aí essa é a pergunta que a gente tem que responder sim ou não eu estou dizendo que sim sim é essa aposta é esse o desafio e é para isso que a gente vai trabalhar bem é isso que é desde logo a gente sabe é uma iniciativa ou é um resultado que só por exemplo secretaria de gestão sozinha não alcança no mínimo eu tenho que estar participando aí desse desse programa secretaria de saúde secretaria da educação sobretudo secretaria desenvolvimento social e assistência enfim eu tenho uma série aí de de agentes que precisam governamentais dentro do meu nível de da prefeitura no caso do nosso exemplo que precisam estar participando envolvidos nesse nesse programa é isso que queremos temos consciência como é que nós vamos trabalhar com isso bem vamos lá pensar um pouquinho nos nossos dos nossos produtos como é que vão nos indicar como é que a gente vai chegar lá como é que a gente vai estar se propondo alcançar esse resultado e aí eu estou trazendo para vocês e aí você já fala ah Cassiana está incompleto a gente vê de cara mas é só mesmo o esforço para a gente ir entendendo um pouquinho como é que é a aplicação do conceito tá gente mas aí a gente pode criticar sim bom primeiro de tudo é um produto que precisa ser oferecido aí ao meu público alvo é a educação infantil que deve ser oferecida a essas crianças de zero até completarem aí os seis anos de idade né até aos cinco anos também eu preciso garantir a gente viu lá na parte da manhã a demanda por creche ela existe então eu preciso garantir além dessa oferta dessa educação infantil aí também vagas em creches que sejam disponibilizadas para além daquelas vagas que a gente já tem já disponibiliza e aí eu estou focando em especial as creches porque há um nível de universalização ainda para a escola no município eu também preciso garantir aí a entrega a prestação de serviço de imunização contra doenças virais e aí focada aí até crianças de um ano pessoal da saúde por favor não fiquem irritados se eu me equivoquei aqui é só mesmo uma tentativa de trabalhar conceitos possivelmente eu tenho outras prestações de serviço de imunização de cobertura vacinal que eu preciso garantir viabilizar trabalhar para e eu preciso aí em especial trabalhar com protocolos e referências entrega produção desses protocolos de referência de atendimento para que eu possa avançar no nível de qualidade dos atendimentos que eu realizo aí em diferentes áreas em diferentes temas que abrangem aí esse desenvolvimento pleno na primeira infância temos outros produtos temos temos outros produtos estou trazendo esses quatro aqui só para a gente não complexificar muito o nosso exercício tá ok gente vamos continuando não tem nenhuma dúvida aqui no chat por enquanto então vamos continuando bom feito a definição dos meus produtos bom para atingir aquele resultado eu preciso entregar esses 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 meus produtos esse é o meu compromisso o que que eu preciso avançar bom eu preciso ter clareza de que eu órgão público vou prestar um serviço vou produzir e oferecer um bem né um produto é para eu fazer isso eu preciso ter clareza e identificar e conseguir conceber qual que é o processo de trabalho necessário ou seja que tipo de atividade que tipo de projeto que tipo de trabalho eu vou ter que realizar e que tipo de insumos aí eu vou eu vou ter que consumir tipo de recursos materiais humanos tecnológicos dentre outros e serão necessários e serão aí consumidos nos meus processos de trabalho no meu dia a dia de trabalho para de fato garantir que aqueles produtos sejam entregues nos tempos nas condições nas qualidades que eu preciso para atingir aquele resultado tá e lembrando gente regra geral e essa é um dado importante quando eu estou concebendo produtos eu preciso então conectar a diferentes processos de trabalho que vão consumir diferentes insumos e isso lá a gente viu lá na aula na parte da manhã que são as informações de processos de trabalho insumo que vão me ajudar a conceber as minhas ações sim aquelas ações orçamentárias que vão compor os meus programas regra geral um produto ele é gerado por meio de uma única ação tá para eu entregar o ensino ensino básico eu tenho lá vamos lá depois discutir isso mas eu tenho lá ensino ensino infantil educação infantil eu tenho lá um processo de trabalho que vai me dar origem a uma ação lá no orçamento mas também eu posso ter situações em que eu tenho o mesmo produto sendo prestado a partir de processos de trabalho distintos tá aí resgatando um exemplo aí da da realidade da saúde bom a saúde precisa entregar um dos serviços um dos mais importantes dentre outros mas é o atendimento ambulatorial e hospitalar aí a população bem ela pode fazer isso por diferentes processos de trabalho ela pode fazer isso por meio de unidades da própria administração ela pode fazer isso por meio de parceria com o terceiro setor que tem processos de trabalho próprios e isso implica em formas diferentes de executar mas que precisam em última instância oferecer produtos iguais semelhantes em termos de condições para a minha população alvo neste caso eu posso na minha etapa de construção conceber e é desejável que assim eu faça ações diferentes dado que eu tenho processos de trabalho diferentes Cassiana é sempre assim? não não é sempre assim gente nossas realidades são complexas às vezes eu não consigo por mais que eu reconheça que existe processos de trabalho distintos eu não consigo separar os insumos que são dedicados a cada um deles não é racional que eu separe por mais que eu consiga vai me dar um trabalho tão 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 expressivo que eu não tenho condições de assumir isso mais à frente mas neste momento é importante a gente pelo menos ir conhecendo e compreendendo porque esses elementos vão impactar depois no produto então o quanto de produto eu estou ofertando e consequentemente o quanto de resultado eu estou alcançando ok? bom um produto ele representa a entrega final de um bem ou serviço falamos sobre isso gerado após a conclusão de um processo de trabalho ainda que as etapas as diversas etapas desse processo gere entregas intermediárias ou subprodutos Cassiano o que você está falando? bom eu estou focada aqui e eu quero construir com vocês propostas de produto que vão chegar e ser entregado lá na minha população alvo tá? para chegar lá muitas vezes eu tenho entregas sejam até inclusive a públicos dentro da minha organização dentro do meu órgão ah para eu chegar lá e entregar um ensino aos meus alunos o atendimento à população eu tenho uma série de procedimentos ou de etapas de procedimentos de trabalho que eu preciso respeitar construir trabalhar nós estamos falando gente de um PPA que tem programas de forma geral que ele não vai representar esse tipo de detalhe a gente está comunicando para a sociedade sobretudo que o Estado está se comprometendo com aqueles resultados para entregar aquilo à população então a gente está com um olhar sobretudo de um direcionamento a respeito de metas de mudanças na sociedade então pensem sempre na concepção desses produtos com esse olhar em especial de comunicação para a sociedade daquilo que eu faço daquilo que eu estou me planejando entregar inclusive nas secretarias de área meio já foi colocado lá existem pelo menos dois objetivos estratégicos que estão direcionando que as secretarias de área meio também tem seus públicos alvos às vezes eles são internos ao próprio ao próprio Estado mas eles têm público alvo e eles precisam entregar coisas de qualidade a esses públicos alvos não confundam gente encadeamento de diferentes atividades ao longo do tempo com diferentes processos de trabalho um processo de trabalho reúne um conjunto de atividades que eu posso fazer em tempos diferentes que são encadeados ou não mas é importante que entenda essa lógica de encadeamento ainda que eu tenha tempos diferentes dessa produção dessa realização desse esforço mas isso não configura processos de trabalho diferentes importante mencionar um produto um bem um serviço sempre vai ter uma unidade responsável ou unidades responsáveis por sua produção por sua prestação de serviço tá eu não vou achar um produto e falar esse produto não me pertence se ele não te pertence eu não gero responsabilização se eu não gero responsabilização eu perco toda a lógica de resultados atingir um resultado significa que eu tenho comprometido por detrás aí nos meus processos de trabalho pessoas equipes envolvidas que vão executar aquelas atividades que vão ser necessárias para atingir o meu resultado então é muito importante na hora em que vocês estiverem construindo as cadeias de resultados dos programas de vocês nos seus órgãos vocês reflitam sobre esse ponto parece trivial mas possivelmente vai sobrar uma proposta de produto lá que não tem dono sabe que ninguém é o responsável pela sua implantação e aí então duvidem duvidem se ele de fato é um produto relevante duvidem se ele de fato é um produto viável pode ser até que seja relevante mas talvez ele não seja viável porque eu não tenho ninguém nem para cuidar dele para tocar essa frente como é que eu vou garantir que ele vai ser gerado e entregue então talvez eu precise repensar se ele deve permanecer no programa e talvez inclusive voltar a fazer uma discussão lá sobre o escopo do meu resultado essas coisas elas são muito vivas e contínuas eu preciso a todo momento ir e voltar para eu ir refinando e trabalhando numa dimensão importante coesa da minha estrutura de programa bom voltando lá o nosso exemplo do nosso programa em construção voltado à primeira infância no município de São Paulo a gente havia aí concebido aí para fins desse exercício quatro produtos e aí o que a gente pode dizer em termos de processos de trabalho que são envolvidos para a consecução desse produto vamos lá abordar um pouquinho cada um deles primeiro a educação infantil oferecida às crianças bom de antemão a gente pode dizer que existe pelo menos dois processos de trabalho muitos distintos específicos aí para a prestação desse serviço para a garantia desse serviço o primeiro é o atendimento educacional em creches que atende aí uma população das crianças até três anos o segundo é o atendimento educacional na pré-escola que vai atender aí a partir dos três até os cinco anos quando vão completar os seis eu tenho aí então diferentes formas de prestar esse serviço diferentes concepções para entregar o serviço de educação de educação infantil a esse público bom pegando também um exemplo aí de vagas em creches que são disponibilizadas às crianças bom eu órgão público secretaria municipal da educação posso decidir que uma abordagem é construir novas creches a outra é eventualmente utilizar parcerias com organizações da sociedade para viabilizar alguns equipamentos para viabilizar que essas que essas que essas unidades ou essas vagas sejam criadas e aí há uma discussão dentro de cada ordem qual que vai ser o mecanismo qual que vai ser a prioridade qual que vai ser a diretriz qual que vai ser a forma de atuação eu posso conviver com as duas eu posso definir uma e em cada realidade eu vou optar então olhar a entrega do meu produto passa por eu olhar o meu processo de trabalho e passa por eu fazer escolhas estratégicas de como eu vou implementar aquele produto tem desenhos diferentes eu posso conviver com ambos eu posso priorizar porque esse é o caminho que eu estou entendendo como mais relevante para aquele momento e aí pensando lá no produto de protocolos integrados eu posso ter aí processos de trabalho distintos dado que há temas específicos a serem trabalhados eu vou envolver atores diferentes eu vou envolver especificidade de cada um desses temas e eu posso entender ou eu entendo na verdade que são processos de trabalho distintos apesar de terem caminhos semelhantes mas eu vou ter que parar pensar entender especificidades que vão formatar processos de trabalho distintos isso é um desafio e é um olhar que eu tenho que me dedicar a ver o que é mais adequado para a minha realidade da minha secretaria neste momento como eu faço essa tradução como eu penso que atividades eu vou fazer que tipo de consumo eu vou consumir como é que eu vou reunir essas essas informações para começar a estruturar um pouquinho as carinhas desses meus processos de trabalho bom lá foi uma decisão da secretaria da educação que no caso da disponibilização das creches o que vai ser apostado a partir de agora é apenas a estratégia de viabilizar essas vagas a partir de parcerias com organizações sociais foi uma escolha então eu podia mas eu já sei de antemão então eu vou modelar meu programa dessa forma além do que eu tenho escolhas a respeito de quais processos de trabalho priorizar ou como eles vão ser formatados e eu também tenho dificuldades operacionais depois de tendo clareza dos processos de trabalho como eu vou conceber as minhas ações que vão estar lá dentro da minha estrutura de programa dado que como eu comentei anteriormente às vezes eu não consigo dividir os insumos que são direcionados para cada um dos meus diferentes processos de trabalho para a geração de um mesmo produto ou até para a geração de produtos diferentes a gente trouxe o exemplo aí de hipotéticos tá gente não necessariamente pessoal do DETRAN se não for assim por favor não briguem com a Cassiana o exemplo aqui é meramente ilustrativo mas é pensar bom para eu oferecer o produto de serviços de habilitação para eu oferecer o produto de documentação de veículos que também é um outro serviço lá que é oferecido dentro prestado pelo DETRAN eu tenho clareza que eu tenho processo de trabalho diferente eu tenho insumos diferentes mas há por detrás disso um esforço tão grande na hora em que eu vou operacionalizar o desenho das minhas ações para separar insumos que às vezes estão amarrados em contratos iguais que eu decido estrategicamente que tanto o produto quanto os processos de trabalho vão ser comunicados como um único produto sei lá eu vou oferecer serviços de habilitação e documentação de veículos vai ser assim eu vou e isso vai modelar uma única ação bom no caso lá do outro exemplo eu tenho lá dois processos de trabalho diferentes para oferecer alimentação escolar eu tenho alimentação o processo de trabalho que envolve todo o fornecimento da merenda centralizada eu tenho da merenda descentralizada mas há custos atrelados e há um esforço muito grande a ser desempenhado pela secretaria que os ganhos para eu ter isso separado não vão ser expressivos ao contrário vão me prejudicar enquanto órgão para que eu possa dedicar aquilo que é mais importante que é de fato garantir uma alimentação saudável chegando na hora e de qualidade aos meus alunos tá então eu opto por trabalhar dentro do desenho da minha ação com do meu programa desculpem com uma única ação ok bom e aí trazendo aí tentando fazer uma simulação dentro do nosso programa que a gente tá construindo a gente então na construção do programa de primeira infância entendeu que reconhecendo que a elaboração de protocolos integrados de atendimento eles são específicos dado cada temática e suas peculiaridades eu que sou a responsável por coordenar esse programa eu secretaria de governo estou olhando do meu lado em termos de como eu vou alocar as equipes como eu vou direcionar esforços para viabilizar aí as articulações necessárias para a construção desses protocolos e eu opto por modelar uma única ação atrelada ao alcance ou a oferta desse meu produto que é que é a viabilização a construção desses protocolos integrados de atendimento em primeira infância então eu faço uma decisão baseada no modo de funcionamento nas minhas capacidades e aí um pouco isso e esse o esforço que a gente precisa fazer aí quando tivermos nessa etapa construindo com vocês os seus programas modelando com vocês as diferentes enfim as diferentes cadeias de resultados gente antes de prosseguir eu acho que é muito importante a gente dar uma paradinha agora vocês estão muito quietinhos neste chat não chegaram dúvidas mas essa é uma temática muito importante se a gente conseguir compreender bem como é que vão funcionar tentar fazer traduções para a realidade aí das nossas secretarias a gente vai caminhar que é voar nas próximas etapas então eu queria um pouco ouvir de vocês aí por favor registrem suas dúvidas suas perguntas seus questionamentos no chat é bem importante para a gente poder alinhar aqui e seguir com vocês tanto hoje quanto na quinta e na sexta-feira o Otávio da controladoria colocou uma pergunta aqui Cassiana boa tarde boa tarde Otávio tudo jóia uma dúvida se a cadeia de resultados estiver consistente os produtos levarão aos resultados do programa a estes aos impactos isso é um pouco essa lógica de encadeamento assim espera-se uma forte correlação entre eles é realizada uma avaliação nesse sentido eventualmente estatística a equipe aí do planejamento pode aí dar mais detalhes é mais do que necessário durante a elaboração do PPA você Otávio se por um acaso for aí um gerente de programa gerente de monitoramento dentro do do próximo PPA você vai ter uma responsabilidade contínua que é de monitorar o seu programa por meio daqueles indicadores que logo mais a gente vai definir ele vai ser o primeiro sinal vai ser o primeiro sinal para te demonstrar se você está caminhando corretamente aí no trilho que você previu você pode errar você pode ter errado você pode não ter definido consistentemente pode ter acontecido coisas externas que prejudiquem apesar de você ter formatado um programa redondinho mas esse é um primeiro passo o segundo passo diz respeito às avaliações propriamente dita e aí a secretaria da fazenda ela tem alguns trabalhos acho que a coordenadoria de planejamento tem um departamento todo dedicado a apoiar as unidades nesse esforço e aí eu passo a palavra para o João que pode dar mais detalhes Bom, o que eu diria Bom, boa tarde pessoal em relação aqui a pergunta sobre só estou tentando achar aqui a pergunta do Otávio Bom, Otávio entre o programa e os objetivos estratégicos hoje ainda não há um modelo estatístico a gente até tem conversado aqui sobre como eventualmente desenvolver isso na lógica inter-programa acho que alguns de vocês devem lembrar do IEG então tem um tem um índice que tenta justamente verificar uma correlação entre entre os produtos e os resultados de programa do PPA também tem uma ideia de que a gente consiga nesse PPA a gente ver se a gente consegue implementar o cálculo do IEG nós fizemos algumas tentativas aqui a gente tem até pensado tem discutido nessa lógica de ampliar o escopo de avaliações de ver se a gente consegue fazer algum estudo sobre como é que está essa correlação entre produtos e resultados de programa também teve uma tentativa aqui de avaliações de desenho para ver se as cadeias de resultado estão bem desenhadas então isso chegou a ter algumas tentativas de avaliação de desenho mas hoje a gente tem pensado em como a gente resgatar aquela ideia do IEG pelo menos para lógica interprograma e é isso Cassiana se quiser assumir vamos lá retomando tem mais algumas perguntas obrigada gente eu estava me sentindo sozinha aqui achando que vocês tinham deixado a câmera desligada e saindo fazer outra coisa vamos lá que ajuda a direcionar melhor a pessoa está um usuário desconhecido aqui mas vamos lá ela está perguntando nas secretarias meio Cassiana como é que a gente consegue modelar esses produtos é mais fácil pensar em produtos quando a gente está tratando de produtos para secretarias finalísticas eu mencionei saúde educação mencionei o Detran mencionei o que mais habitação e aí e quando a gente estiver olhando a fazenda planejamento e quando a gente estiver olhando a gestão como é que a gente vai conceber os nossos produtos bom quando a gente estava concebendo o PPA 1619 a gente também elaborou lá eu estava lá nessa época e depois o João completa a gente elaborou o nosso programa no PPA e a gente tem um público-alvo sobretudo a gente tem que atender vocês bem né eu tenho que também entregar bem para a população para a sociedade um PPA bem formatado bem monitorado que seja transparente um produto da secretaria de planejamento lá em especial da coordenadora do programa da coordenadoria de planejamento precisa um programa da coordenadora de planejamento precisa necessariamente ter um produto do PPA precisa ter o João acabou de mencionar aí serviços de avaliação de programa né responsabilidade institucional formal do órgão fazer essas entregas pensar como é que ela vai executar avaliações de programas então você consegue pensar em produtos e entregas que sejam sejam da sua responsabilidade lembrem-se que quando eu estou falando em público-alvo eu não estou olhando exclusivamente a população só às vezes as secretarias de área amém elas estão muito mais alinhadas a ter como público-alvo as próprias secretarias os próprios agentes públicos estatais né enquanto missão o trabalho é fazer que o trabalho nas outras secretarias flua melhor se realize melhor então a gente precisa ter isso em mente na hora que estivermos concebendo os nossos programas vamos lá ver o que mais que a gente tem de dúvidas como agir quando o resultado necessita de ações a Marilda Borba como agir quando o resultado quando o resultado necessita de ações de outros órgãos por exemplo para mim o exemplo do programa da primeira infância necessita também de habitação trabalho emprego bom eu diria assim não é objetivo do programa acabar com as vulnerabilidades de fato porque senão eu talvez precisaria pegar o PPA inteiro ou e mesmo assim talvez não conseguisse né mas eu preciso ter uma dimensão de o que eu vou conseguir integrar entregar desculpa ainda que para atingir o resultado e aí Marilda eu diria que é o seguinte se o resultado está grande demais talvez seja o caso de refinar o escopo né se ele não vai dar conta talvez é nesse momento enquanto eu estiver construindo a cadeia de resultados lembra lá quando a gente estava falando o que a gente precisa fazer na etapa de cadeia de resultado vamos voltar lá Cassiano é só um minuto gente registrem por favor no no o que que a gente precisa fazer primeiro passo refinar o resultado especificar o público-alvo essa hora se ele está grande se eu não vou conseguir oferecer produtos suficientes talvez seja o caso de refinar um pouquinho isso eu não sei se foi alguém de GESP que queria falar alguma coisa bom vamos ver então outra outra dúvida aqui Cassiana o governo anterior adotou o programa de metas que está sendo replicado na atual gestão o programa de metas implica em relação de projeto uma relação de projetos prioritários com orçamento minha dúvida é a relação dos projetos que está lá estão sendo construídos com a atual elaboração do PPA e a intercessão que esses dois instrumentos terão a partir de então bom acho que essa é uma pergunta para os coleguinhas da coordenadoria de planejamento mas baseado na da prefeitura de São Paulo eu diria que são instrumentos que têm funções diferentes mas que eles precisam conversar muito bem e aqui na prefeitura de São Paulo eles conversam a prefeitura de São Paulo tem programa de metas e é obrigada também a fazer PPA mas aí eu passo para o João que ele pode esclarecer melhor Bom, boa tarde gente então estou aqui falei que a Luciana pode me convocar quando ela entender que é necessário sobre a questão do programa de metas até resgatando um pouquinho a minha a minha apresentação está bastante alinhado entre Casa Civil e Secretaria da Fazenda com a sua Subsecretaria de Planejamento e a Subsecretaria de Orçamento a necessidade de reforçar que o programa de metas ele deve ser um recorte do PPA a gente sabe que no ciclo anterior o programa de metas ele surgiu ao longo do PPA e hoje as metas prioritárias de governo elas já estão sendo discutidas agora inclusive já tem uma primeira versão do ponto de vista muito prático então tendo que haverá um alinhamento entre Casa Civil e Gabinetes para bater o martelo em relação às metas prioritárias do governo mas do ponto de vista muito prático aqui de plano plurianual como é que vai funcionar em termos de sistema a gente vai buscar localizar as metas prioritárias de governo no nível de produtos e colocar uma flag assim para que algum tipo de marca no nosso sistema que aquele produto é um produto é um produto prioritário é uma meta prioritária de governo isso vai permitir a gente fazer um acompanhamento a Casa Civil tem já o seu sistema de acompanhamento e a gente também vai ter como fazer o acompanhamento aqui das metas e da alocação de recursos do programa de metas então agora já está mais bem institucionalizado no governo do estado essa lógica de meta prioritária acho que ela sempre existiu em momentos anteriores deve ter gente que lembra de poder de projetos dos projetos medalhas só que isso sempre nem sempre era tão aderente ao plano plurianual então todas as áreas que trabalham aqui com a questão de planejamento e de metas estão conversadas para que a gente localize no PPA no nível de produto durante o processo de elaboração do PPA que a gente sinalize isso aqui é uma meta prioritária de governo então se isso vai se dar aqui por meio do EPO a gente já está ajustando preparando o sistema para isso vamos continuando a Vanessa está me ajudando a sistematizar só quero comentar aqui que é algum colega da ACMIL é uma secretaria recém criada eu não sei nem o que significa ACMIL mas mobilidade infraestrutura logística talvez desculpa gente eu não guardei ainda o nome de todas as novas secretarias mas está falando que é um setor diferente que vai demandar meio ambiente infraestrutura e logística está aí para ajudá-los logo mais também pode falar João das capacitações essa essa é a sua primeira capacitação a próxima não vai conseguir atingir um público tão grande mas aqueles representantes que estiverem na próxima etapa das capacitações aí terão desafio também de serem multiplicadores para os demais colegas nas suas áreas eu acho que vai ser uma oportunidade para discutir para discutir esses pontos que são trazidos o que é diferente o que muda como é que a gente pode trabalhar para refletir essa realidade que eu diria que ela é complexa mas um jeito a gente sempre cria e consegue pensar junto em boas soluções o Vicente colocou trouxe um ponto importante que é bem planejamos definimos o nosso programa mas lá na execução Cassiana como se monitora avalia o programa e faz ajustes principalmente consultar os beneficiários se de fato a gente está entregando produtos de qualidade que atendam as expectativas das políticas públicas quando se trata ainda uma questão de garantir que você tenha políticas públicas contínuas bom João você quer responder essa que eu acho que passa um pouco pelos processos de monitoramento avaliação pode deixar bom Vicente então assim o monitoramento a gente tem a gente faz um monitoramento mensal por meio do sistema de monitoramento do PPA ele já traz uma série de subsídios que vão ali desbocar no processo eles culminam no processo monitoramento ele culmina no processo de prestação de contas e de avaliação de desempenho do programa que também é feito anualmente pelos gerentes de programa sobre acho que boa parte dos gerentes do PPA de 2023 acabaram de terminar esse processo muito recentemente então a gente tem todo um processo de avaliação de avaliação que um sistema o CIMPPA ele é preenchido até o dia 20 de cada mês e com isso a gente faz o monitoramento desse sistema e ao final do ano o final do exercício o gerente de programa ele faz uma avaliação de desempenho do seu programa isso é uma das pernas de todo o processo de monitoramento e avaliação além disso a gente tem aqui um departamento de avaliação de políticas públicas que seleciona alguns programas para fazer avaliações mais aprofundadas muitas vezes até com parcerias contratadas então assim a gente pode ser inclusive acionado pelos órgãos setoriais caso vocês entendam que tem programas que devam ser avaliados vocês podem inclusive acionar a gente para a gente ver se a gente consegue encaixar aqui na nossa agenda aquele programa ou produto para avaliação então isso é um segundo ponto que é mesmo nessa lógica de avaliação temos também processos de revisão quando a gente sente que tem que colocar ali um produto novo ou eventualmente descontinuar um produto anterior porque ele perdeu o sentido existem processos de revisão nas peças orçamentárias na LDO e na LOA durante o ciclo do PPA então também existem processos de revisão e finalmente como consultar os beneficiários uma possibilidade é apoiar e participar com a gente da realização das audiências públicas a lei de responsabilidade fiscal prevê que devem ser realizadas audiências públicas durante a elaboração do PPA das LDOs e das LOAS participar das audiências públicas a gente faz para todas as regiões do Estado é uma maneira de eventualmente você saber o que está sendo solicitado pela população pela sociedade nos diversos territórios estaduais então tem uma série de processos que podem ajudar tanto no monitoramento como na avaliação como no processo de escuta aos beneficiários então a gente acaba conduzindo tudo isso dentro do ciclo dentro aqui do ciclo de planejamento e orçamento o Paulo Rogério ele colocou uma informação de que uma dúvida de que se as outras secretarias se as pessoas vão ter acesso ao processo de construção de produtos de outras secretarias em que momento isso pode acontecer bom Paulo se você tem articulações ou inter-relações de necessidade de inclusive o seu seu programa precisar de apoio de outros órgãos eu diria que cabe a você procurar lá o coleguinha da outra secretaria e inclusive já perguntar a ele construir essa relação essa relação ela pode deve ser construída no momento de elaboração já do programa acho que não precisa esperar as propostas estarem formatadas fechadas né então esse alinhamento é a gente sair da nossa cadeira e de fato colocar em prática a intersetorialidade o pensamento coletivo e compartilhado não precisa necessariamente criar programas intersetoriais porque para todos os casos porque a gente sabe a dificuldade que tem de gerenciar programas intersetoriais mas um alinhamento entre os programas pode acontecer no momento da elaboração entre secretarias diferentes as equipes podem e devem se comunicar se precisar Cassiana mudaram as equipes eu não conheço mais quem está lá no emprego e eu preciso disso para alinhar com o meu programa lá de sei lá o que de educação de desenvolvimento social como é que eu faço isso bem a equipe da coordenação de planejamento tem os seus pontos focais e pode ajudar nessa interlocução acho que esse é um excelente momento para isso se tornar mais concreto mais ativo dentro do conceito do que o João falou logo pela manhã que o planejamento funciona em termos de rede a rede de planejamento do Estado ela está aí para isso para propiciar esses momentos de troca posso só complementar claro João inclusive na reunião da segunda-feira passada a gente acho que foi para os interlocutores a nossa orientação de que fossem definidos interlocutores próximos ao gabinete era justamente para que um dos motivos é para que a gente possa promover a intersetorialidade e um dos papéis uma das atribuições do interlocutor na elaboração do PPA é buscar essa intersetorialidade nós estamos aqui como também área central à disposição para ajudar nessas nessas discussões mas também é papel de um interlocutor de uma pessoa que está ali como alguém próxima do gabinete conseguir acessar outros interlocutores para a gente buscar as complementariedades dos programas no PPA Bom, acho que essa fala do João já responde também a Itana do ITP que questionou justamente sobre quando é indicado programas transversais que envolvem mais de uma instituição acho que o João acabou de abordar de uma perspectiva bacana que é inclusive diretriz aí do planejamento Olha eu falando com coisa desligada com microfone desligado vamos lá a gente tem mais dúvidas que estão sendo colocadas assim tem uma dúvida sobre ingerência eu não sei se eu acho que estou na ordem aqui mas eu acho que tem uma questão da ingerência da equipe da fazenda na criação de produtos que não foram construídos pelo órgão e sim criados para alocar recursos orçamentários de ações do programa de metas como será feito este ano é gente é que assim eu não sei o que é o caso específico está está amplo está abstrato mas assim eu posso dizer que nós atuamos como secretaria da fazenda muitas vezes é até complicado a gente falar por exemplo não vou falar que quando a gente recebe uma ingerência do governo a gente tem ingerência nos outros órgãos mas muitas vezes assim existe uma diretriz precisa criar um programa por exemplo dou alguns exemplos existe lá uma diretriz de agrupar no programa bolsa do povo programas de transferência de renda isso não foi uma opção da secretaria da fazenda isso foi uma diretriz de governo né então assim então nós buscamos alinhar junto dos demais órgãos centrais do governo né acho que na época da secretaria de governo como fazer isso constar ali na estrutura programática do PPA e depois se refletir na lua porque precisava ser alocado o recurso então assim isso é um é um tipo de exemplo nem sempre as nossas demandas elas chegam via órgãos setoriais muitas vezes elas chegam via os órgãos centrais de governo e que a gente precisa implementar eu não vou de certa maneira dizer que a gente está sofrendo aqui em gerência como como área central né assim mas assim a gente recebe uma demanda e a gente como um parceiro como um órgão da rede de planejamento a gente precisa ajudar a implementar isso acho que só para deixar tentar explicar que a gente está num contexto também num contexto governamental assim como os órgãos setoriais bom vamos seguir a Andréia Rangel perguntou algo que eu acho que já de certa forma foi trabalhado aí na sua fala João que é sobre como alinhar a continuidade o encerramento do programa Bolsa do Povo que é um programa multissetorial bom gente a gente está no momento de elaboração precisando articular conversar acho que é o momento de de a secretaria por meio da coordenação de planejamento aí se intensificar nisso acho que é muito nessa direção a fala que o João colocou a respeito desse papel de interlocução e facilitação aí da equipe de planejamento tá bom tem um usuário aqui que não está com o nome mas que está bastante ansioso aí permanecerá necessidade justificativa para a realização das metas fora do intervalo dos 90 e 130 por cento eu diria calma gente vamos primeiro planejar o nosso programa vamos primeiro pensar qual é nossa cadeia modelar quais são lá nossas metas para uma boa distribuição de recursos dados dos limites orçamentários que vamos receber vamos apostar que a gente vai fazer direitinho e aí quem sabe você nem precise justificar se você não vai ficar fora desse desse intervalo então vamos uma coisa de cada vez aí a secretaria de planejamento coordenadoria de planejamento aí a fazenda e planejamento a coordenadoria de planejamento vai passar direitinho as informações para vocês mas vamos tirar um pouquinho o peso aí do acelerador que a gente está no momento de elaboração estamos concebendo o nosso o nosso PPA concebendo os programas aí que vão estruturar esse PPA o Cadioli oi Cadioli tudo bem esse sistema de metas prioritárias da casa civil estará acessível ao gerente de programa tudo bem que bom bom ele está perguntando sobre o sistema de metas prioritárias da casa civil que o João mencionou se ele vai estar acessível aí ao gerente de programa João acho que por favor se você puder gente o que eu assim eu acho que eu não consigo informar isso com é eu não consigo ser completamente assertivo sobre isso porque eu acho que que os interlocutores da casa os interlocutores da casa civil muitas vezes são definidos pelos gabinetes então o que eu posso dizer vamos pensar aqui por exemplo na parte de execução orçamentária e nos dados de planejamento às vezes o gerente de programa a pessoa que está pensando as metas é a mesma pessoa que está pensando nos nos recursos orçamentários essa sobreposição ela é obrigatória todos nós aqui sabemos que não necessariamente então assim acho que a gente está pensando aqui em rede de planejamento é até um bom momento para colocar esse tipo de dúvida porque nos provoca pensar se se tem como a gente alinhar que sejam as mesmas pessoas mas hoje não necessariamente o gerente de programa é a mesma pessoa que é indicada por um gabinete para fazer o acompanhamento do programa de metas então às vezes ocorre sobreposição às vezes não estamos aqui fazendo até um processo de rede de planejamento tanto estamos no meio desse processo que a gente não considera necessariamente que os gerentes de programa atual e os gerentes de produto atual serão os próximos então assim é uma boa dúvida então fica aqui para a nossa reflexão tá bom mas hoje a gente sabe que não necessariamente é assim às vezes é avançando nas questões que foram colocadas deixa eu resgatá-las aqui que eu já me perdi bom a Ivanete ela está fazendo uma questão importante Cassiana quando você fala em reduzir a amplitude aí do resultado nessa fase de planejamento você está querendo dizer o que né o que você está querendo enfocar você está falando que lá na revisão um exemplo seria houve corte de orçamento ou rever a meta bom Ivanete eu de novo acho que vamos voltar para a etapa de planejamento você vai ter um limite orçamentário você vai receber aí deve logo mais se não receberam já os parâmetros aí de qual é a previsão de recursos que o órgão que você faz parte a própria fazenda vai ter disponível e como é que vocês vão fazer essa distribuição por programas a gente sabe os recursos são limitados isso não está não é novidade para ninguém a gente sabe o quanto é difícil a gente poder atender a tantas demandas com esse nível de restrição mas é nessa realidade complexa que vivemos e trabalhamos o que a gente precisa fazer nesta etapa de planejamento é aquilo que eu mencionei é um trabalho a gente dividiu as etapas lá alinhamento estratégico cadeia de resultados indicadores pressupostos estrutura de programas metas e recursos para fins didáticos para facilitar também esse processo de construção mas ele é um processo de idas e vindas na hora que eu estou modelando o meu produto eu identifiquei que aquilo que eu tenho condições de entregar não será suficiente para eu atingir aquele resultado então esse é o primeiro passo talvez valha a pena refinar esse resultado para diminuir um pouquinho o escopo segundo passo eu estou lá identificando na hora de distribuição de recursos dados limites orçamentários que o meu órgão recebeu dado aquilo que foi colocado como limites para esse programa que eu vou precisar fazer uma dosagem na meta não vai ser uma meta de 100% para atingir o conjunto disso daquilo eu tenho aí um nível de esforço eu estou saindo de zero eu estou dizendo que eu vou chegar em 100 talvez eu precise modelar e fazer uma dosometria disso então acho que em cada passo a gente vai fazendo um pouquinho essa reflexão e construindo junto como é que eu consigo de fato ter um programa consistente você está muda Cassiana ai óbvio um clássico desculpem vamos lá a Maíra ela está trazendo um ponto bem interessante que é casos em casos de órgãos que tem muitas indiretas cada indireta precisa ter um programa minha resposta é não necessariamente eu acho que é muito bacana se conseguir ter um processo de planejamento de definição de resultados que seja do órgão há desenhos das indiretas em que cada indireta de fato cuida de determinada política cuida de determinado tema então talvez não faça sentido você misturar alhos com bugalhos na definição do seu resultado ele é robusto o suficiente que justifique a entrega de diferentes produtos para ter um resultado específico mas em outros casos não então eu acho que é um esforço do interlocutor que é o responsável por elaborar o diagnóstico estratégico construir a proposta de problemas dar aí os elementos para a concepção desses resultados de pensar um pouco a respeito o meu órgão tem muita indireta como é que é o desenho disso qual é o impacto disso e aí pensar como são soluções que comuniquem melhor os resultados a serem trabalhados pelo conjunto de unidades sejam elas da direta sejam elas da indireta vinculadas àquele órgão posso só fazer uma complementação Cassiana por favor gente sem querer ser muito teórico mas assim na prática a gente tem casos em que às vezes a indireta está reproduzida num produto de um programa e às vezes a gente tem casos que a indireta é um programa inteiro mas só que já que a gente está num momento de reflexão acho que vou tem que ser muito teórico mas em tese assim a função de planejamento é uma função precípua da administração direta não da administração indireta eu só trago isso porque de repente eu acho que é importante que as secretarias façam uma reflexão sobre de que maneira elas ainda são atuantes nas funções de planejamento que são funções essenciais de estado tá então eventualmente você pode ter todo um programa você pode ter um gerente de programa numa indireta mas eu entendo que é importante que a administração direta não renuncie a essa função que é de certa maneira pelo menos numa teoria geral de administração pública ela é pertencente mesmo a secretarias só queria fazer esse processo de reflexão muito breve vamos lá avançar tem uma colega da acho que da da SAP que trabalha com reintegração social que dada a temática seria interessante dada a importância o peso da temática seria interessante pensar em audiências públicas temáticas e aí ela já sugere por que não trabalhar com o tema de reintegração social bom fica aí eu acho a dica para esse ano acho que não tem mais tempo porque a modelagem das audiências públicas já está posta o calendário está organizado mas eu acho que é uma excelente dica o PPA está aí por durando por quatro anos mais do que uma dica uma sugestão mais do que pertinente e as audiências públicas precisam ser feitas ao longo dessa execução para fins de LOA para fins da própria LDO acho que tem uma excelente oportunidade aí para pensar nessa abordagem temática João não sim é isso para a realização das audiências a gente está caminhando pelo menos na lógica da elaboração do PPA para audiências mesmo regionais hoje a gente chegou a ser cogitada a questão de realizar audiências temáticas mas a gente entendeu que para o prazo que a gente tinha principalmente para a gente buscar efetividade da audiência pública ou seja para que ela pudesse ser realizada dentro do ciclo de elaboração dos programas do PPA e que as demandas pudessem ser analisadas dentro dessa fase de planejamento de preenchimento de sistemas era melhor a gente seguir o modelo atual mas está anotado a gente está sempre aqui pensando em como é que a gente pode melhorar as nossas audiências públicas e fica anotado a possibilidade a sugestão da gente realizar ao longo do ciclo audiências públicas temáticas também vamos lá avançando acho que chegou João no caso as indiretas dependentes fica difícil não ter um programa enfim acho que é uma problematização aí na hora que vocês estiverem a Itana está colocando né estiverem aí concebendo os programas gente não é improibido ter programas por indiretas façam modelagens de problemas concebam produtos que se concebam resultados que se justifiquem uai eu acho que esse é o esforço estamos aqui para planejar e nada melhor do que vocês que são especialistas no tema definirem isso com assertividade justificando bem as escolhas né acho que temos um bom caminho a seguir nesse sentido tá vamos retomando aí a apresentação mas na verdade eu queria propor a vocês uma pequena pausa de um cafezinho vamos retomar então antes da gente avançar aqui no conteúdo foram registradas a gente se deu conta aqui que a gente acabou sem querer abordando muito tangencialmente a pergunta da Itana então vamos reforçar aqui ela pediu para que a gente falasse um pouquinho sobre a construção de programas transversais que envolve não só uma instituição né qual que é o desafio disso como é que a gente trabalha nesse de tal forma que se viabilize espaço para essas construções bom Itana o João mencionou tá está sendo é uma diretriz que sejam promovidas discussões encaminhadas aí discussões pensando na intersetorialidade dado que os problemas são complexos dado que os objetivos estratégicos nos impõem aí esse pensamento para além da nossa visão exclusivamente de secretaria muitas vezes e a equipe da coordenadoria de planejamento por meio dos facilitadores pode ajudar a criar esses canais que possibilitem aí essas trocas essas construções conjuntas eu diria que primeiro passo comece pensando muito na função do órgão que você faz parte qual que é a minha função qual que é a minha responsabilidade o que que eu tenho que entregar qual que é o resultado que eu espero alcançar e o que que eu tenho que entregar bem para alcançar esse resultado em sua completude ainda faltam elementos aí eu acho que é um bom caminho para você abrir espaço para amadurecer essa construção transversal intersetorial não adianta eu chegar para uma construção ou para uma conversa ou para uma tentativa de articulação do zero sem um conteúdo prévio sem um pensamento estratégico mais amarrado prévio que me possibilite que me oriente me direcione para essa construção então a minha sugestão é que antes de mesmo ir pensar em conversar faça essa tarefa de casa pare feche o seu diagnóstico modele os problemas conceba os resultados comece um exercício de pensar nessa cadeia de resultados pensando os seus produtos e possivelmente no meio dessa discussão os caminhos vão se tornar mais assim explícitos e aí a equipe da coordenadora de planejamento pode ajudar a construir esses canais de interlocução tá bom tem uma outra pergunta também da Paula Maluf em que pese a construção em que fase da construção da cadeia de resultados a perspectiva dos recursos orçamentários tem maior impacto Paula ela tem impacto em todas as fases da cadeia de resultado ela tem impacto na modelagem do seu programa e aí eu acho que o desafio é pense isso pensando em recursos não só orçamentários tá eu acho que o desafio é pensar que a gente precisa entender a cadeia de resultado olhando recursos de forma ampla quando eu estou concebendo os meus processos de trabalho eu preciso pensar em recursos humanos recursos materiais recursos tecnológicos eu preciso pensar em alternativas modelos alternativos diferentes de processos de trabalho muitas vezes é uma uma atuação direta outras vezes é uma atuação em parceria né então é importante experimentar analisar olhar qual que é a diretriz também que está sendo emanada para a execução da minha política pública que impacta aí diretamente na forma como eu vou prestar o meu serviço entregar o meu produto mas aí falando especificamente acho que a gente pode olhar com cuidado também que nessas etapas de elaboração dos programas eu tenho em especial a etapa final a etapa de proposição aí de metas e recursos ela deve ser calibrada dentro desse contexto de construção aí das minhas propostas de programa que às vezes eu não vou comprometer o alcance do resultado eu preciso dosar o nível de atingimento da minha meta eu preciso modelar quais são os produtos que vão ser priorizados porque eles vão as suas ações consomem recursos orçamentários aí no caso mais expressivos do que outros então em termos de construção mais linear lá na etapa seis que a gente vai discutir aí nos próximos dias acho que falta uma última pergunta e aí eu vou paralisar só um pouquinho para a gente voltar ao tema e aí se sobrar um tempinho no final a gente retoma aí essa sequência de perguntas tudo bem vamos lá o Antônio ele está perguntando a respeito de bom está colocando que ele está entendendo enxergando que é um momento de repensar os programas repensar as formas atuais de execução dentro de um contexto inclusive em que algumas áreas foram reformuladas secretarias novas foram criadas a partir de agrupamentos de temas enfim foi montado um novo governo e é natural que haja impacto nas estruturas administrativas que impactam na definição de prioridades e nada melhor do que termos o novo PPA para concebermos os programas que estejam alinhados a essas diretrizes a esse olhar e a esse desenho administrativo que o estado de São Paulo tem neste momento acho que isso é bem comum pelo menos aqui na prefeitura eu cheguei no final de 2021 mas eu estou vendo que isso é bastante comum aqui a gente vê isso muito mudando de gestão em gestão existem produtos que permanecem fazendo aí uma analogia a nossa metodologia existem demandas prioritárias que permanecem acho que o tema que a gente está usando aqui como nosso exemplo de primeira infância é um deles ele permanece mas há arranjos administrativos que são repensados em cada nova gestão e aí vai ser repensado eventualmente algum ajuste ou outro no programa ou eventualmente uma reformulação completa dos programas bom vamos lá então a gente mencionou que nessa segunda parte da tarde a gente ia percorrer aí os nossos os nossos exemplos de um roteirinho que foi pensado pela equipe da coordenadora de planejamento para poder auxiliar aí nessa etapa de pensamento e definição dos nossos produtos bom primeiro passo gente muita coisa está sendo feita está em execução tem muita coisa que vocês já estão entregando algumas delas elas são até anteriores a esse novo momento de novo governo porque elas são compromissos de política pública que estão atrelados a aquilo que a gente viu lá no alinhamento estratégico a responsabilidades legais eles estão atrelados a metas de outros planos que estão devem estar articulados mas foram já pactuados compromissos assumidos por N N frentes ou N temas aí que os órgãos têm inclusive às vezes muitas vezes compromissos com órgãos envolvendo órgãos internacionais envolvendo outros entes federativos então a primeira coisa é não inventar a roda é eu olhar o que que hoje o meu órgão entrega em termos de bens e serviço para quem eu estou entregando isso né eu acho que essa é uma pergunta importante quem se beneficia dessa minha entrega ele é um beneficiário que está interno ao meu órgão ele é externo ao órgão a gente está querendo focar sobretudo aos beneficiários externos do órgão e externo eu posso ser lá o cidadão eu chegar lá no cidadão mas eu também posso ser outros órgãos no caso das secretarias das áreas meias bom eu consigo explicar qual que é esse meu produto eu consigo traduzir esse meu bem esse meu serviço em poucas palavras para esclarecer o que exatamente ele é para eu ter certeza que ele de fato é um produto ele é um bem ou ele é um serviço que eu estou realizando entregando a esse beneficiário que eu identifiquei que trabalho eu desenvolvo as áreas diferentes da secretaria ou a minha área em especial a minha coordenadoria a coordenadoria a equipe que eu faço parte para a consecução dessa entrega que tipo de atividades são realizadas para gerar e para entregar ao beneficiário aquele produto para prestar aquele serviço o que eu tenho que fazer o que está sob minha responsabilidade enquanto gestor eu também tenho eventualmente eu faço coisas contando com apoio de parcerias de organizações externas mas o que trabalha esse efeito que eu preciso coordenar qual que é meu papel nesse meu processo de trabalho né existem atividades de apoio e de suporte que são realizadas por outras áreas do meu órgão que me dão base e apoiam de fato a execução desse meu produto das minhas atividades que são necessárias para a consecução desse produto como elas são que atividades são essas quem executa e quem é o responsável por essas atividades desse meu processo de trabalho elas estão todas sob a minha governança essas atividades de suporte elas estão onde quem são os responsáveis por ela quem se envolve aí na implantação na execução dessas atividades como eu mencionei bom eu tenho parceiros externos que estão participando aí dessa desse esforço como é que eu consigo entendê-los ou mais do que isso como é que eu consigo traduzir e explicar a participação deles nesses procedimentos exemplo né a gente estava trabalhando lá com o nosso programa fictício da primeira infância eu tenho aí a possibilidade de viabilizar ou garantir a oferta de vagas vagas sendo oferecidas aí de educação infantil e eu faço isso por meio de dois grandes processos de trabalho duas possibilidades lá no nosso no nosso exemplo eu posso fazer isso diretamente eu posso fazer isso construindo novas escolas eu posso fazer isso por meio de parcerias com entidades da sociedade civil que envolvem trabalhos dimensões específicas para cada um desses processos de trabalho que atividades são essas bom eu tenho que coordenar eu tenho que selecionar essas unidades eu tenho que enfim definir com elas parâmetros para essa atuação então qual que é esse papel como elas operam enfim isso é um pouco que a gente deve entender e explorar quando a gente estiver pensando aí os nossos processos de trabalho bom além disso precisamos definido então o produto pensado aí quais são os processos de trabalho que o trabalho né atividade que eu realizo aí para de fato garantir que aquele meu produto seja entregue que tipo de insumo e recursos são utilizados na consecução desses trabalhos eles são exclusivos para a execução desse meu processo de trabalho tá eu vou dar um exemplo bem clássico assim nós servidores públicos quando eu tenho uma operação direta que depende aí de servidores públicos para entrega de determinados bens ou serviços muitas vezes somos responsáveis por pelo menos dois ou três ou muitos produtos diferentes dentro do mesmo órgão como é que eu vou repartir a Cassiana o braço da Cassiana vai entregar o PPA a perna da Cassiana vai entregar as avaliações não vai dar eu não vou conseguir dividir os meus insumos basicamente eu dependo aí do meu capital humano e eu não consigo repartir ou às vezes eu tenho um único contrato externo que me oferece ou que é necessário para poder para poder operacionalizar determinada atividade e esse é um gasto expressivo dentro do meu processo de trabalho eu preciso mapear todos os insumos todos os recursos Cassiana que são consumidos não necessariamente nem é recomendável nesse momento né qual que é uma boa referência Cassiana os coleguinhas do GESPOF os coleguinhas que trabalham com a execução orçamentária dentro do seu órgão se você é um gerente de programa que está chegando ou é equipe de execução são as melhores referências para te ajudar eles no acompanhamento aí no gerenciamento do orçamento eles têm informações muito valiosas que podem ajudar a entender vocês equipes do programa que tipos de recursos são mais relevantes em determinadas execuções dentro do seu órgão né eu acho que isso é um bom ponto de partida aí para fazer essa reflexão junto Cassiana ainda é um produto que está nascendo a gente começou a fazer agora bem acho que a gente pode fazer também um esforço de concepção mas nunca apartado né nunca não envolvendo equipes que executam equipes que gerenciam um orçamento essa troca é muito necessária esse alinhamento é essencial aí nesse momento de elaboração do PPA que precisa estar alinhado depois com a LOA que está saindo logo em seguida bom e aí vamos discutir pensamos os nossos processos de trabalho entendemos os nossos insumos atual forma de conduzir essa ação é a mais eficiente e eficaz para gerar o produto existem maneiras mais inovadoras a inovação é um dos princípios é tal aposta em termos de objetivo estratégico o que eu estou fazendo para pensar um jeito mais diferente de executar esse meu produto é possível até agora o produto vai continuar ele é necessário ele é relevante mas eu posso fazer diferente o que que eu posso pensar para incrementar a forma de execução desse meu produto acho que esse é um excelente momento talvez vocês nessa construção vão olhar e falar hum no fim das contas a Cassiana falou que a gente precisava repensar as cadeias mas eu tenho diretrizes ou definições da política pública que eu sou responsável que são muito cristalizadas os produtos estão lá postos pegando o exemplo da segurança pública eu tenho que entregar o serviço de policiamento extensivo ostensivo e preventivo eu tenho que entregar os serviços de perícia criminalística no caso da polícia técnica científica eu tenho que garantir os serviços de emissão de documentos no caso do policiamento judiciário que trata da emissão de RG por exemplo que é uma responsabilidade da segurança pública mas eu posso fazer isso de jeitos diferentes eu já estou fazendo isso de jeitos diferentes existem maneiras de produzir de processar esses meus produtos que sejam mais eficientes inovadoras que ganham qualidade que ganham eficiência mesmo de economia de insumos acho que esse é um bom momento para a gente refletir a esse respeito o que outros estados estão fazendo a gente não inventa a roda não viu gente a gente olhar os coleguinhas dos outros estados olhar as experiências dos outros estados eu acho que a gente aprende demais né então acho que é um bom momento para pensar sobre isso e construir também com os agentes envolvidos e interessados os nossos beneficiários aqueles especialistas no assunto eu acho que é um bom momento para a gente fazer essa reflexão e abrir essas possibilidades tá bom os benefícios gerados pelo produto eles estão alinhados ao resultado esperado pelo programa o produto é indispensável para atingir o resultado o resultado pretendido lembram que a gente falou naquela discussão a respeito de bem esse é um produto ele é um produto que eu faço ele tem uma consistência importante eu faço direitinho eu faço de um jeito mais eficiente possível mas eu tô percebendo que apesar de eu estar fazendo ele é eu não tô gerando efeito nenhum ou não tá contribuindo nada ou tá contribuindo quase nada com o alcance do resultado a que eu me propus eu enquanto órgão governamental bem talvez ele não seja necessário no desenho de programa por mais bacana que ele seja por mais bem feito que ele seja produzido e entregue talvez seja na hora de repensar se é necessário continuar dado que as prioridades mudaram dado que as demandas inclusive exigências do meu público-alvo mudaram e eu cheguei a um novo resultado talvez seja o momento de falar que não é ele não deve ser repensar mantido nesse novo desenho de programa que será feito para esse PPA há questões legais e outros aspectos que podem interferir ou restringir a prestação de serviço ou oferta do bem é bem importante eu pensar sobre isso e aí os colegas da SAP podem ir lá falar muito bem sobre isso eu acho que é uma das áreas que mais tem impactos sofre reflexos sobre definições legais de outros agentes que estão atuando como judiciário por exemplo a respeito de como as penas vão ser imputadas e o reflexo disso para controle de demanda para gestão de demanda para as regras como definições para progressão de pena que vão estar atreladas ao que a SAP precisa oferecer em termos de vagas de trabalho oportunidade de trabalho oportunidade de educação enfim tem alguns desafios do tipo o meu produto está diretamente sendo afetado por definições externas que eu preciso olhar e preciso também ter um nível de flexibilidade para dar conta de incorporar essas mudanças que eventualmente podem acontecer ao longo do percurso do meu programa bom vamos lá e por fim acho que eu estou no último item deixa eu só é há produtos ou processos de trabalhos novos que devem ser realizados para que os resultados para que o resultado seja plenamente atingido bem gente eu acho que um dos colegas que colocou uma pergunta aqui no chat acho que deu muito o tom acho que esse é um momento estamos numa fase em que tem uma grande oportunidade de repensar os nossos programas além de repensar aqueles que aqueles produtos que a gente já executa e que talvez não estejam alcançando o seu nível de potencialidade ou repensar a forma de execução desses produtos os produtos eles estão ok mas o jeito que eu estou implementando está meio capenga acho que esse é um bom momento para isso a gente precisa pensar se não é hora de deixar esses produtos e conceber novos conceber novos significa um desafio muito importante que é a implementação de qualquer coisa dentro do estado ela é muito complexa então pensem com muito carinho os processos de trabalho que serão necessários para garantir que aquele produto vai ser entregue com qualidade nos tempos certos que não é um tempo infinito são quatro anos de PPA né então e para uma demanda que não para o seu beneficiário está ali na sua porta exigindo e cobrando de você agente público uma resposta àquela necessidade dele que você inclusive reconheceu como legítima e como urgente para ser trabalhada dentro do programa do PPA não esqueçam por favor gente fechem as suas os seus microfones obrigada eu acho que esse é um recado importante a apresentação está no slide 62 Maria acabamos de mudar para o slide 62 a gente vai esse é um roteiro tentando finalizar aqui esse item esse é um roteiro que a equipe construiu a equipe da coordenadoria de planejamento construiu e oferece para vocês como quase um checklist sabe quando eu estiver aí na minha etapa de planejamento e concepção dos meus programas o que eu tenho que observar em termos de recomendações para que a minha etapa de definição da minha cadeia de resultado em especial da modelagem de produtos e ações ela de fato seja consciente seja inovadora e dê conta de atingir o resultado que eu defini enquanto órgão público que é o relevante a ser a ser trabalhado aí nesses próximos quatro anos é levem essa listinha embaixo do braço porque ele vai ajudar vocês a fazerem escolhas e a direcionar um pouco por exemplo Cassiana como é que a gente vai conduzir essa elaboração dessas cadeias de resultado lá no meu órgão bom minha sugestão é você não faz sozinho a execução de nenhum programa não sei que você seja uma euquipe muito eficiente mas você precisa do envolvimento de outras pessoas então faça isso a partir de oficinas de trabalho reuniões compartilhadas com outras áreas e esse é um roteiro que pode ser levado para conduzir é um roteiro de perguntas que você pode ir conduzindo essas perguntas bem gente considerando aí o resultado que foi modelado que produtos a gente hoje oferece eu estou prestando ele gerando ele da melhor forma possível quais são os meus processos de trabalho quais são as ações hoje já existentes atreladas à consecução desses produtos eles são importantes necessários para a consecução do resultado existem outros que não foram postos existem questões legais ou aspectos normativos externos que influenciam na execução desse meu produto são perguntas aí como um passo a passo um item de orientação que podem ajudar vocês nesse processo de construção que ele deve ser o mais colaborativo e participativo possível para inclusive amarrar as responsabilidades daqueles que vão estar depois tocando os programas uma das grandes reclamações que a gente tinha nos PPAs anteriores era que o gerente de programa chegava para a gente lá no ano seguinte a elaboração e falava Cassiana eu não estava ali na elaboração desse programa eu não faço a mínima ideia o que as pessoas que botaram ali queriam dizer você não fazia parte do órgão? fazia eu só não fui envolvido definiram lá no gabinete e mandaram bom eu acho que aí é chamar responsabilidade os interlocutores ninguém pensa sozinho ninguém toca um estado sozinho no gabinete então é envolvam as equipes envolvam as equipes da execução envolvam as equipes que estão cuidando do orçamento porque eu vou precisar de recursos para a execução desses meus desses meus diferentes produtos construam esses espaços para esse diálogo e aqui hoje a gente disponibilizou algumas ferramentas para vocês com algumas dicas de como vocês podem ir conduzindo esses espaços vocês não estão sozinhos a equipe da coordenadora de planejamento por meio dos seus pontos locais da diretoria de planejamento está aí disponível para apoiá-los nessa empreitada e aí a gente vai seguindo e amadurecendo nos próximos dias algumas outras definições dessa proposta e de etapas que a equipe da coordenadoria de planejamento está oferecendo para vocês como um caminho feliz as nossas realidades são mais complexas e aí a gente vai ajustando mais um caminho para a gente ir seguindo nessa construção hoje a gente passou pela fase do alinhamento estratégico pela cadeia de resultados o próximo encontro na quinta-feira às 10 horas a gente vai abordar indicadores e pressupostos eu particularmente adoro indicadores eu acho que é um desafio a gente mergulhar muitas vezes conceber indicadores que sejam viáveis mas a gente vai aí dando algumas dicas algumas sugestões para que vocês também possam fazer isso de forma consciente não é para inventar roda é para utilizar aquilo que esteja mais bem disponível e instrumentalizado aí fácil de instrumentalizar e operacionalizar mas a gente vai junto aí seguindo as próximas etapas e a gente a gente ainda tem um tempinho se vocês tiverem mais alguma dúvida quiserem colocar mais algum comentário antes da gente encerrar eu vou pedir por favor se eventualmente forem colocar alguma dúvida alguma questão no chat ficarem focados mais nos temas que a gente tratou hoje então se dedicar a cadeia de resultados se dedicar ao alinhamento estratégico Juliana pode deixar a gente vai colocar a apresentação aqui eu tentei anexar e não consegui mas aí qualquer coisa eu mando um link para vocês da apresentação tá enfim dúvidas questões fiquem à vontade aí de eventualmente compartilhar a gente tem mais uns 10 minutinhos aí para deixar esse espaço aberto vejam se vocês conseguem acessar nesse link que eu mandei agora é a apresentação da parte da manhã logo na sequência eu mando para vocês a apresentação com o conteúdo completo tá deixa eu só conferir se chegou alguma questão que eu não estou identificando um minutinho gente aí a gente amar bom eu não localizei nenhuma nenhuma dúvida eu espero do fundo do meu coração a Maria Alice Cassiana considerando que o ponto de partida são os objetivos estratégicos como fazer se os órgãos a gente já trabalhou isso ai tô voltando não acho que foi colocado se o órgão não se encaixa em nenhum Maria Alice eu tô um pouco surpresa na verdade com a sua dúvida primeiro os objetivos estratégicos eles precisam ser pensados em termos de nível de programa naqueles 12 objetivos estratégicos tem temas para para abranger muitas áreas temáticas e eu eu acho que vale a pena em explorar um pouco melhor com você acho que a equipe da Secretaria de Planejamento pode fazer isso o que que tá faltando na concepção de vocês do seu órgão para poder avançar nesse sentido tá mas eu acho MESC perícias judiciais ah eu acho que a gente consegue trabalhar Maria Alice acho que a equipe eu não sei desculpe João eu não lembro quem é o responsável por acompanhar a Secretaria da Justiça onde tá o MESC mas acho que vai ser um bom trabalho Maria Alice dá sem pânico fique tranquila a gente pode pensar junto aí na etapa de formulação de programas como é que dá pra se ver o MESC parte aí desse trabalho desse processo de 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 perícias judiciais eu chuto inclusive que eu acho que tem um esforço aí que vocês tem um nível de conexão possível não sei se é desejável não sei se é diretriz mas por exemplo em termos de ferramentas de governo digital né o que que pode ser aprimorado aí em termos de desafios aí pro trabalho que o MESC faz pra um novo ciclo mas aí é só um chute inicial de quem tá tá podendo agora tá fora do governo e palpitar livremente tá então mas vocês podem fazer isso juntos com as equipes é eu queria agora ter fazer um pedido pra vocês é pra gente acabar essa atividade dois pedidos na verdade eu queria por favor que vocês entrassem de novo lá no no link do mente.com digitassem esse código 38513044 e se pudessem por favor registrar aí como o que que você tá levando dessa capacitação de hoje o que que foi um ponto importante pra você ou foi um ponto péssimo eu acho que isso é importante pra eu poder conseguir preparar bem aí os demais encontros que é pra que a gente tenha mesmo tendo uma turma gigante consiga aproveitar o tempo de vocês da melhor forma possível então se puderem por favor fazer isso Cassiana você apresentou que o produto indicador vai deixar de existir sim vai deixar de existir foi o João quem abordou isso mas aguarde os próximos capítulos retorne na quinta-feira aí que a gente vai falar disso melhor quando a gente estiver trabalhando com o indicador qual o código Cassiana 38513044 então vem daí na tela gente então entrem aí e digitem 38513044 www.ment.com tá bem se não conseguir não tem problema gente mas quem puder fazer esse registro eu agradeço o último ponto que eu queria pedir gentileza pra vocês 38513044 quem puder quem tiver disponível se puder aí no momento final a gente abrir nossas câmeras seria bastante interessante ver a carinha de quem está participando acho que é bem importante aí pra ver também o sentimento de vocês não só na palavra mas na estampado mesmo né nos rostos e tem tanta gente que eu já cruzei já pude trabalhar e quem sabe agora a gente se sinta um pouquinho mais próximo né obrigada pessoal muito bom Cassiana muito muito elucidativo que bom gente eu fico feliz parabéns muito bom obrigada eu que agradeço a participação de cada um de vocês tem sido um prazer muito obrigada pelos ensinamentos tchau tchau e nos encontramos aí de novo na quinta-feira às 10 horas tchau 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 tchau